E aí, rapaziada, beleza? Jóia, Pedro, berrei não. Você quer saber por que eu começo o vídeo berrando? Eu tô aqui na casa do meu irmão de novo, você já sabe o que é. Aí como no final de semana não deu de eu vir na casa de mãe, aí eu digo, não, seu brigadinho lá, né? Trinta e poucos dias fora, vou lá dar um cheiro na velha, coisa e tal. Aí eu vim aqui no meu irmão também, porque meu irmão tem uma geladeira ali, ó. Quando eu falo que ele é assim, ó, que daí ele arruma uma toca, quando o cara tá esperando, já tem uma geladeira lá, ó. Aí eu digo, não, vou tomar uma Coca-Cola, ó, um negócio da água da serra que é a pureza. A água da serra é a pureza, né? Propaganda, comercial, comercial. Como é que é que ele falou assim, ó? Como é que o cara disse? É boa. Já pensou se a gente recebesse em casa uns engradados desses aqui? Que top que seria? Aí não é que mandaram mesmo. Rapaz, sabe por causa de quê que eu vou começar o vídeo agora aqui, assim, ó? Hoje nós vamos falar sobre crianças trabalhando, né? Não é que trabalhando em exploração e tal. Tu trabalhasse quando era pequeno também, né? Tu era mais vadiozinho, pegasse uma época muito boa, baguala nós ninguém que trabalhava. Mas nós tudo aqui em casa começamos a trabalhar cedo. Tamo aí cada vez mais gordo, firme e forte. Vamos falar sobre isso. Só que sabe por quê que eu já vou abrir o vídeo aqui agora com o meu irmão? Tu quer comprar o quê? Um torno, um torno de mecânica. Fala aí então pra galera que tu quer comprar um torno de mecânica. É um torno de mecânica, um torno de bancada, pequeno. Se alguém tiver pra vender, ninguém tá pedindo nada aqui não, rapaz. Não é patrocínio, ninguém tá pedindo. Não é doação. Não é doação. Comprar, realmente. Só que tu quer comprar um pequenininho. É, porque aqui a rede aqui é monofásica, nem é trifásica. Não tem condições aqui, a nossa energia é muito fraca. É, monofásica, um tornozinho pequeno. Se alguém saber, alguém tiver, pode recomendar. Ei, é a vista, não é a praça, não é fiado, não é cheque e nem pix. Gosta de ir na espécie, né? Outro cai pra cá com pix. Se tiver dinheiro aí não conta. Ah, tu tem, nós sabemos o que tem. Rapaz, roda a vinheta. Ô, Fabíola, roda a vinheta lá com o rapaz que quer saber que nós vamos falar sobre criança. E aí, rapaziada. Beleza, joia chique no último. Ô, rapaz. Aqui, ó. Nós estamos passando aqui, ó. Isso aqui é... É a BRzinha SC, na verdade, SC108. Eu já mostrei pra vocês umas 30 vezes, né? Eu confio ele na casa da minha mãe e tô voltando dali. Você viu na introdução do vídeo aí que eu tava na casa do meu irmão, né? Ô, rapaz. Vou comentar um pouquinho ali sobre o trabalhar. O trabalho infantil. Eu quero deixar bem claro que a minha opinião... Quando eu vejo uma criança sendo maltratada, uma criança judiada, que não tem o carinho necessário, uma criança que não tá indo pra escola... Cara, se eu vejo só uma criança sujinha por aí, aquilo me corta o coração. Tá? Eu sou contra a exploração de menor. Deus é livre. Nem mexer com o idoso ou mexer com a criança, isso se não comover a pessoa, acho que não tem sentimento, né? Deus é livre. Então, o que eu falo aqui não é judiar. Não é maltratar. Longe de mim, sou totalmente contra. Deus ali botar a mão numa criança, eu credo, não tenho, né? Tanto é que vocês veem ali com o meu neto e qualquer criança e o apego, né? Vou mostrar pra vocês ali a menina, né? Que foi lá em casa e tal, o carinho que a gente recebe das crianças. Só que isso me fez pensar, assim, muitas coisas. Eu parei no sinaleiro lá em... Lá em Tijucas, ali pertinho de casa. E o menino veio vender a uva dele e tal. Rapaz, a uva agora não tá muito afim, vai ficar aí dentro dessa gabina aí, vai esquentar, vai... Daqui a pouco não vai prestar mais, mas toma um dinheiro pra ti aqui, cara. Tá aí trabalhando e tal, dei um trocado lá pra ele. Aí ele ficou contente e daí, Serjão, não sei o quê, mas ele não me conhece. É porque ele viu na porta do caminhão e aí rimbo, brincadeira. Quando eu voltei, ele tava ali de novo e tal, cara, a profissão dele. Deve ter uns 10, 12 anos. E aquilo me chamou atenção, ele tá trabalhando, né? Teve o nosso amigo ali de Joinville, o cara das Kombi, que comentou no vídeo, Sérgio, tu nunca vai buscar o teu neto, visitar o teu neto na cadeia se tu continuar assim com ele. Levando junto, né? Mostrando como é que é. Ó, o vô fazendo isso, fazendo aquilo. É como, tipo, Deus não precisa que a gente defenda ele, mas precisa que dê testemunho, né? Que mostre quem é ele. Então, às vezes, gestos falam muito mais do que palavras. Às vezes, os filhos, vendo o pai trabalhar, vendo o que o pai faz, ele se espelha e segue uma vida do jeito que o pai tá levando. O pai tá levando uma vida toda torta, pode acontecer do filho ter essa vida toda torta também, né? Às vezes, como pode acontecer do pai ser um pai trabalhador, um pai honrado, e o filho se digiar pra outros caminhos, né? Então, tem de todas as formas. Mas eu creio que um pai que incentiva o filho a trabalhar desde pequeno, a chance dele se perder na vida e começar a lidar com coisas erradas e ter um caminho errado é mais difícil. É muito menos propício. Rapaz, aí que perigo, ó. Tá escorrendo tudo esse estubalhado ali. É muito menos propício pra isso acontecer, sabe? Eu comecei a trabalhar praticamente como criança, criancinha mesmo. Igual eu falo no vídeo lá, no primeiro emprego que eu tive, como tudo começou. Se alguém quiser assistir, tá lá. É a capa de um Chevrolet, um D60. Eu conto como é que eu comecei a trabalhar o meu primeiro emprego, como é que foi. E eu falo ali que na época, com seis anos, seis, sete anos, eu trabalhava na roça com o vizinho aí. Claro que não fazia serviço de homem, não fazia serviço de gente grande, mas já tava trabalhando. A gente tinha o dia pra brincar, tinha o tempo pra brincar. Domingo a gente brincava. Ia pra escola, nunca deixei de ir pra aula por causa do serviço. A gente sempre trabalhava, era meio período. A mãe, né, meu pai, minha mãe, isso aí nunca interferiu no convívio de casa ou trabalho. E era uma renda extra que vinha pra casa, né? Queira ou não queira, algo a mais que vem pra casa, né? Eu lembro quando meu pai comprou um caminhão ali e tal, eu trabalhei com o cara, quem terminou de pagar o caminhão foi eu. E era uma quantia bem grande, era quase que 50% do valor do caminhão. Fui eu que paguei, trabalhando com o cara ali. Então, quer dizer, hoje o pai tem as coisas, a mãe, eles têm o terreno, têm as coisas dele, mas porque a gente trabalhou tudo junto, pegou firme tudo junto, né? Nos ajudamos, na verdade. Na época eu nem entendi o que estava acontecendo, talvez os meus irmãos também não, mas se criamos nesse ritmo, trabalhando. E eu não sou contra, eu não sou contra o menor trabalhar. Eu acho que edifica muito o homem se ele começar a trabalhar cedo. Não tem tempo pras coisas erradas. O Júnior vai fazer 16 anos, ainda em junho, dia 14 de junho, Júnior faz 16 anos, e está trabalhando e já assinou a carteira. Essa semana passada agora assinou a carteira como o menor aprendiz, né? Lá na oficina onde ele está trabalhando. É alguma coisa com administrativo, auxiliar administrativo, acho que alguma coisa assim na carteira de trabalho dele. Isso é gratificante. De manhã vai para a aula, de tarde vai para o serviço. De noite tem os afazeres da escola. Vai dormir cedo porque tem que acordar cedo para ir trabalhar. E onde é que está o tempo para fazer coisa errada? Tem um lazer no domingo, tem um lazer no sábado, porque sábado não trabalha, domingo também não. Já vai se tornando adulto com responsabilidades desde cedo. A nossa cultura era assim antigamente. Para o povo do interior é assim hoje em dia ainda, sabe? Muitos países por aí afora a gente vê realmente exploração de menor, que eu sou contra, mas o menor trabalhar não faz mal não. Não faz. Pode deixar sua opinião no comentário aí e tal, tentar me convencer de um jeito diferente, mas eu fui criado assim e não me arrependo. Não me arrependo de ter trabalhado muito na minha infância. Não me arrependo. Virou um grande aprendizado. Um grande aprendizado. Tá bom? Rapaziada, quero mostrar para vocês ali. A menina, essa menina aí é o seguinte. Essa menina, ela é uma super fã do canal aí e ela queria muito me conhecer. Tadinha. Tem nove aninhos só a menina, rapaz. Aí ela foi lá em casa, chegou na porta, até abriu a porta lá e tal. Ela ficou sem jeito, não entrou e tal. Voltou para casa. Mas eu não sabia do que se tratava. Aí passou uma semana, mais uns dias ali, ela foi de novo. Daí é que eu fiquei sabendo. Ela tinha ido lá para me conhecer. Ela não perde um vídeo meu. Conhece tudo, sabe tudo. E aí eu vou deixar ela para vocês aí, para vocês verem quem é a menina. Eu fiquei sem palavras, a gente fica exongeado, fica sem saber o que fazer. Porque é quando a gente encontra alguém no pato do posto, um frentista, outro caminhoneiro, um motorista aí, ou um garçom, alguém vem atender a gente, fala, ô, sarjão e tal. É uma coisa, é diferente. Mas uma menina, gente, nove aninhos, a gente vê a inocência na cara dela ali. Isso não tem preço. Isso causa para a gente uma responsabilidade tão grande. Não é verdade? Vou deixar ela com vocês aí. Estamos gravando? Estamos ao vivo? Eu não sei nem o que eu falo, sabia? Essa menina aqui, ela mora vizinha nossa aqui, do condomínio. Ela é filha da manicure, né? Da mulher ali. Ela já esteve aqui na porta alguns dias aí, e ela ficou com vergonha, ela veio até na porta, ficou com vergonha de conversar, de entrar, de bater papo. Voltou lá, falou para a mãe dela, né? O que ela falou para a mãe dela? Que era grandão. Era muito grandão em cima do seu pai. E ela queria vir, queria conhecer, queria saber. Quanto tempo tem? Nove. Nove anos de idade. Olha que massa. Fala o teu nome para eles aqui. Luísa Fernanda Pereira Cardoso. Luísa Fernanda Pereira Cardoso. E eu cheguei em casa agora, aí eu estava passando, eu moro no prédio na frente aqui, e daí ela queria vir, queria vir aqui, queria conhecer, já ganhou um boné, né? Eu não sei nem o que eu vou dizer, porque quando é gente grande, a gente faz umas tolicas, faz umas brincadeiras, faz umas coisas, mas quando é uma criança assim, menina ainda, né? Que a gente não tem nada a ver com preconceito, mas diz assim, geralmente é o menino que é mais invocado nas coisas, né? Tu vai ser caminhoneira, então? Não, né? Ai, ai, ai. Tu vai ser caminhoneira? Ela não perde um vídeo, um vídeo, assiste todos. Agora nós estamos assistindo aqui, ó. E aí rodou o comercial, ela disse, tira, tira, tira o comercial. Na verdade eu assisti isso daí, ela em casa. Tu já assistiu esse? Não perde um, assiste todos. Ela disse que eu sou muito famoso. É, verdade? Cara, ela entrou pela porta ali, veio de braço aberto. Sabe assim, de se grudar. Verdadeiro, né? É, um verdadeiro. A gente vê que é uma coisa de criança, porque tem muito, talvez nem seja o momento que a gente fala isso, mas tem muita gente que é fã, que gosta, que tal, não sei o que, vê a gente quebrada no agosto da melhora, capaz de parar pra ajudar, como já aconteceu, né? Mas aqui a gente vê que é uma criança, isso incentiva a gente a não parar, continuar. É muito bacana. Perceber o carinho de uma criança é uma coisa sincera, é uma coisa real, né? Não tem encenação. Tadinha. E a mãe dela queria ir pra praia, a mãe dela queria ir pra praia, mas ela não... Diz que não vai enquanto... Não vai enquanto não viesse aqui pra me conhecer, porque senão depois eu ia viajar e ela não me conhecia mais. Né? Pronto, vamos sair no YouTube agora. Tu vai ficar famosa, tu vai estar no YouTube. Tá? Tá bom? Eu sou do tempo que trabalhar não matava, trabalhar não fazia mal, trabalhar não era judiar, tudo tinha o seu limite, né? Não quer dizer que eu sou uma pessoa muito trabalhadeira, não. Pai e a mãe tentaram, mas não deu muito certo. Rapaz, eu admiro muito as crianças quando... Não é criança, esse ali deve ter uns 13, 14 anos, tá aí vendendo a uva dele, ganhando dinheirinho. Me diz o que que prejudica isso aí na... Na... Como é que se diz na... Na estrutura dele, na... No futuro. O que que prejudica? O que que faz mal uma criança dessa trabalhando? Ela não tá sendo explorada. Uma criança dessa idade, ela não tá sendo explorada. Ou o Júnior que tá chegando com a mamita. Uma criança dessa, ela não tá sendo explorada. Ela não tá fazendo algo obrigado, na marra. No fim, vira uma diversão, vira um costume. Ela se acostuma a trabalhar. O pai acorda cedo, 5 horas, 6 horas, 7 horas da manhã, a criança acorda no mesmo horário e segue junto o ritmo, segue o embalo. Vira um grande homem. Lembrando que criança tem que ter o horário pra trabalhar, mas tem que ter o horário pra brincar, tem que ter o horário do lazer, tem que ter a escola, não pode ficar fora. Em primeiro lugar, talvez, seria a escola. Mas esse trabalho, junto com o pai, isso edifica a criança. Fazer a criança crescer. O Júnior tá aqui, claro que ele não vai falar aqui, mesmo que fosse. Tu foi explorado por mim alguma vez, não? Ele pensou pra responder. Vou até diminuir o vento aqui. Ele pensou pra responder, mas isso aqui, desde pequeno, quase que uns três anos que nós puxávamos a fubá ali, né? Você era pequenininho, rapaz, de mim, linguidinho, eu jogava as caras, ai, pai, tá doendo. Eu digo, não, então para. Mas sabia que no meu serviço, quando eu fui trabalhar ajudando o pessoal a descarregar o caminhão, se eu não tivesse trabalhado com o pai naquela época, eu não conseguiria trabalhar com eles. Eu não ia conseguir. Por quê? Porque quando eu estava trabalhando com o pai, o pai foi me ensinando, teve a paciência, né, de ensinar. Às vezes, né? Às vezes eu tinha paciência, né? Na estética, mas também, nem que é de ferro. É, mas aí teve a paciência de me ensinar, então, tipo assim, eu precisei dessa ajuda, tipo assim, eu era, né, trabalhando com o pai, eu precisei, tipo assim, descarregar tudo pra ver. Senão eu não ia conseguir trabalhar com eles. Agora aqui, como exemplo, algum dia tu faltasse a aula pra poder ir trabalhar comigo? Não, eu trabalhava nas férias, né? É, quanto eu queria ir brincar ou fazer alguma coisa. Não, 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 eu te obrigava na marra a trabalhar, não. Tudo dentro do seu limite. Embora o serviço fosse pesado, descarregar fubá, descarregava os produtos da fujina, né? Aquelas massas de tomate e tal. Aquilo, mesmo que fosse pesado, tinha um controle dentro do que ele podia fazer. Sim. Eu vim na casa do meu irmão agora ali, e aí eu perguntei pra Janaína, minha cunhada, você já vira lá nos vídeos, nas lives, e tudo ali. A esposa do meu irmão lá da oficina. Eu disse, Janaína, você trabalhava quando era criança, novinha? Sim. A mãe mandava, eu podia brincar, mas depois de varrer a casa, eu podia brincar depois de lavar a louça, eu podia brincar depois de fazer os afazeres da casa ali e ajudar a minha mãe. E olha que mulher que se tornou aquilo ali. Agora o meu irmão mexendo numa moto do lado e ela mexendo na outra do outro lado. porque foi criada daquele jeito, naquele ritmo. A criação dela, vamos dizer assim, o cérebro dela está programado pra aquilo dali. Pra trabalhar, pra ser honesta, pra saber que pra ter o dinheiro tem que trabalhar. não se criou-se uma Maria Ruela, pra não dizer Zé Ruela, que é mulher. Sabe? Foi criada naquele embalo, naquele ritmo, a fazer as coisas, já educada em trabalhar, teve os seus afazeres. Nada contra, cada um, cada um, esse é o meu jeito de pensar, mas a gente vê aí moças de 15, 17 anos que nunca lavaram uma louça. não quer dizer que vai casar e tem que estar cuidando do marido, tem que estar, a mulher tem que estar fazendo tudo dentro de casa. A mulher, eu sou um cara bem, a mente é aberta, eu sou, tipo, não, ela ter o serviço dela fora, fazer o que ela gosta e tal, mas, se precisar, ela está ali pra isso, sabe? Então, mas isso vem da criação, a mesma coisa o homem, a mesma coisa o homem. Tem que saber que a partir do momento que ele tem a esposa, ele levou pra casa, está casado, é, corre pra lá, tem que botar o sal na mesa, tem que trazer. Aí, começa a vir menino, muitas das vezes, é, inesperado, muitas das vezes, sem planejamento, e aí, como é que faz? Aí, teve uma criação que o pai e a mãe deram tudo, teve uma criação que não precisou trabalhar, teve uma criação que o pai e a mãe enganaram a criança, porque quando o pai e a mãe não deixam a criança trabalhar, ou não fazem com que elas trabalhem, ou fazem qualquer coisa, ou dão atividades, quando não dão responsabilidades pra quando já em criança, aí, ali o pai e a mãe estão enganando a criança, estão fantasiando, estão fazendo de conta pra criança crescer no mundo de que as coisas caem do céu, sabe? então, a partir do momento que ele arruma uma namoradinha, ele casa, leva a namoradinha pra casa, aquela coisa toda, vem filhos, inesperadamente aparecem crianças dentro de casa, ninguém sabe de onde é que veio, a cegonha atrás, e daí, como é que faz? Né? Tem que ter a responsabilidade de cuidar, de saber, mas ele foi enganado a vida inteira, achando que as coisas caíam do céu, como é que faz, agora, com essa criança dentro de casa e essa mulher, que do nada ele tem que virar homem, no estalo, não pode culpar esse tipo de pessoa se o pai e a mãe não educaram ele, passaram a vida enganando ele, dizendo que as coisas caíam do céu, não é verdade? Então, rapaziada, só pra finalizar, o meu pensar, pra quem assistiu o vídeo até aqui, pra quem chegou nessa parte, pra quem viu até o final, assistiu aí até o final, é, é, as crianças, desde sempre, desde o início, eles tem que aprender o quanto que custa as coisas, tem que entender que o pai e a mãe, eles passam dificuldade pra poder dar educação, comprar o material pra ir pra escola, o pai e a mãe, eles passam dificuldade pra comprar aquele celular pra eles, passam dificuldade até pra botar comida na mesa pra eles, as crianças tem que entender que é assim, que não é aquele negócio de, ah, o pai que se dane, a mãe que se dane, eu não mandei casar, sabe, como, é muito raro, mas existe isso, sabe, as crianças, elas tem que, desde sempre, entender que tudo tem um preço, tudo custa, tudo tem um valor, né, precisa, precisa entender o quanto que custa pra manter uma vida, principalmente nos padrões de hoje em dia, sabe, e como é que se faz isso, trabalhando, não explorar, tudo tem um limite, igual eu falei ali do Júnior, vocês assistiram agora, ele trabalhou comigo desde cedo, nas entregas, nas coisas aí, só que, eu tava dizendo ali, tá doendo? Não, pai, então para, então para, não é exploração, judiado menino, tá doendo não, peraí, vamos parar, para então, muda, dá um tempinho, vamos descansar, às vezes eu falava para ele, filho, que eu não tava descansado, tá na hora de descansar, não pai, vamos acabar e não sei o que e tal, sabe, ele tinha aquela ansiedade, aquela vontade de fazer, e pegar a nota e sair correndo, e já ir lá entregar a nota, e já ajeitava, manobrava, pode vir pai, bota aqui que eu vou lá olhar para te encostar de ré e tal, sabe, então, aprender como é que funciona, e nem por isso, ele seguiu a minha profissão, então o primeiro emprego dele, já foi fora do que eu faço, sabe, então não quer dizer que eu, eu tava treinando ele, pra fazer o que eu faço, simplesmente ele tinha que trabalhar, mostrar para ele que a vida não é bem assim, esse mar de rosas, essas coisas de a gente ganhar tudo de graça, tudo de mão beijada, né, eu acho que não preciso, mas nem falar isso, como diz o Celso, o Sérgio explica demais, né, mas é, não tô falando de exploração, não tô falando de abusar da criança, muito longe de mim, tenho pavor desse tipo de coisa, se quiser arrumar uma treta comigo, maltrata uma criança na minha frente, pra ver, só que eu sou de acordo com a criança trabalhar, o menor aprendiz, ela precisa, eu, quando eu falo em criança, gente, só pra deixar bem ressaltado, eu falo em criança 10, 11, 12 anos, entendeu, daí pra cima, no mínimo 10 anos, sabe, e depende o que faz também, de repente tem serviço, que ela não vai poder fazer, mas tem certas coisas, ó, leva um papel lá, leva lá pro pai, ele leva, ó, faz tal coisa, ele faz, sabe, não quer dizer que vai trabalhar no pesado, que vai fazer qualquer coisa, entendeu, eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem, esse vídeo serve pra vocês conhecerem um pouquinho mais, o meu jeito de pensar, o meu modo de pensar, eu tô expressando aí publicamente, pro mundo inteiro assistir, e tô aberto a críticas, que certamente virão, não é a minha intenção causar polêmica, mas, é a minha opinião, sabe, eu fui criado desse jeito, meus filhos foram criados desse jeito, hoje, o, o, o Diego fez a carteira de motorista dele, né, que eu coloquei lá no Instagram, lá, o menino de papai, não sei o que e tal, já passou a carteira dele pra caminhão, hoje ele é motorista, já de caminhão, em outro ramo, outras coisas, em motorista e eletricista, sabe, é, e começou desde cedo, o Bob ali, o Vinícius, que vocês conhecem, começou trabalhando com 14 anos, né, deveria ter começado mais cedo ainda o Bob, valeu então rapaziada, só pra vocês entenderem mais ou menos aí, fiquem todos com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e fui, tudo de bom, amanhã eu quero falar sobre o Nenny e a Paquita, tá bom? e aí